Falar daqui a região em foco Boa tarde, estamos no quarto dia da Feira da Lada, às festas do Conselho de Virdominho que este ano iniciaram um feriado de 5 de outubro, recorda-se, e vão terminar como habitualmente amanhã, segunda-feira, que é dia feriado municipal em Virdominho. Já dissemos, a feira de final de fim de ciclo, com a organização de um programa que pretende refletir a realidade do Conselho. No cartaz de animação, os nomes principais desta edição 2023, os 4h30 no sábado, os Santa Maria no domingo, para hoje, portanto, e José Alberto Reis para segunda-feira, sempre às 22h, mas como é usual, também atuações de alguns dos grupos e associações do Conselho e das filarmólicas de Virdominho e Vila-Axão. E ainda, Mariana D'Alô, no sábado, e Daniel Pereira Cristo, que atuaram no palco principal, assim como o GM, em tributo aos Chutos e Pontapés. Além do divertimento e festa, como sempre é, mantém os dias especiais, como o dia dedicado ao Cavalo Garrano, espécie da região, a Feira do Cavalo e os concursos pecuários, além do cortejo idnográfico. Os espaços da festa e divertimento e exposição abranchem a Praça Central, com os palcos, as artérias principais e, como habitualmente, além da animação musical, a Feira de Produtos Locais, o Folclore, as diversões, a venda ambulante, as provas equestres, as exposições e, como já foi dito, os concursos pecuários e a pirotecnia, sempre presente nestas ocasiões. Voltamos, assim, a falar da Feira da Ladra, neste quarto dia, para o balanço dos primeiros três dias e procurar antecipar o que serão estes dois dias finais, com uma meteorologia muito favorável este ano. Para isso, temos em estudo, até agora, o vereador António Afonso Borroso, com quem iniciámos a conversa e esperamos ainda a presença do representante da Acer e da Cooperativa dos Agricultores de Vila do Minho. António Afonso, boa tarde. Estamos em plena festa e, até agora, tudo bem, como se gostou de dizer. Muito boa tarde a todos. Zé Luís, ouvintes da Rádio Alto Abo. É, efetivamente, esta Feira da Ladra, este ano um bocadinho mais prolongada, porque apanhámos o dia, o dia 5 também, que era feriado nacional, o dia 5 de Outubro, e podemos dizer que, em termos de tempo e condições, acho que não podia, as condições são excelentes, não haja dúvida que não podiam ser melhores, para que as pessoas possam visitar o Conselho de Vila do Minho e, principalmente, a Vila do Vila do Vila do Minho, para estas festas, estas festas que é a Feira da Ladra, que está inserida no nosso programa de atividades Sentir Vieira, e que é o décimo do ano. E, também, para nós, é o maior evento, é o maior evento, como o Jacqui aqui também já fez referência. Também no Conselho. É, é o maior evento do Conselho, é o maior evento deste cartaz do Sentir Vieira, e não haja dúvida que isto, para o Conselho de Vila do Minho, acaba por ser um cartaz que mostra toda a atividade do mundo rural que temos aqui em Vila do Minho, a atividade das nossas associações, porque todas elas participam na Feira da Ladra, quer as culturais, quer as musicais. Portanto, é com a colaboração destas associações que nós conseguimos levar a efeito este evento e que este ano, como já disse, tem mais um ano. Claro que eu destacava aqui, como o mais interessante, as associações Amiba e Acerga, e depois também, como não podia deixar de ser, a Cooperativa Agrícola, que presta um serviço importante da organização na parte pecuária, mas que depois aqui o doutor Birlito poderá, e que já está, entretanto chegou, nos poderá indicar. Mas não haja dúvida que o dia 5 foi um dia também excepcional, e foi um dia excepcional porque, sendo feriado, os feirantes praticamente já estavam todos aí nos locais onde estavam, onde hoje, que é domingo, acaba por estar a mesma coisa. Portanto, os que estavam na quinta-feira, com excepção na sexta-feira, como já falámos antes, houve aqui alguns que abandonaram, mas voltaram, mas eles voltaram. Pronto, por causa do incidente que falámos. Mas no dia 5 tivemos então aqui a abertura com o grupo, um grupo musical que é o grupo Valkyrias, tivemos aqui uma associação também, o Ginásio Clube, que fez a abertura ali no palco, em frente à Câmara Municipal, a Universidade Sénior. Fizemos a inauguração dos produtos locais, da feira dos produtos locais, e é importante falar-se... E é curioso ver que se vendem, que se vendem, e têm procura. E têm muita procura. É claro que houve este interregno dos dois anos da pandemia, que as pessoas se estremeceram ali um bocadinho, mas agora isto está a voltar ao normal. Nestes produtos locais nós temos os produtores, essencialmente os produtores de artesanato, vinho verde, temos também produtores de chás, que é uma das coisas que se já vai vendendo muito bem aqui em Vieira de Minho, com potas, licores e doces, alguns produtores de fumeiro também, também já temos ali alguns, os produtos agrícolas e produtos de cobra, que são interessantes e que nós temos que promover, porque é uma arte que no fundo... Mostram a economia da resistência, que é o Conselho de Minho. Mostram exatamente a economia da resistência, mas também nós acabamos por ter, por fazer um bocadinho pela vida, porque tem que ser mesmo assim, e nós, Câmara Municipal, o que temos que fazer é proporcionar a estes produtores espaços e modos de poderem vender o que produzem ao longo do ano e, no fundo, terem algum rendimento com os produtos que têm. Simplesmente, como já repetimos aqui várias vezes, o município não pode substituir-se às tutelas da área. Claro que o município não se pode substituir, mas fazemos aquilo que podemos e, como eu já estava a referir há bocadinho, com o calendário Centro-Irbira, proporcionamos precisamente, pelo menos, pelo menos uma atividade em cada mês para que as pessoas possam vender esses produtos e possam programar a sua produção para poder aquilo. E há pessoas, há pessoas que eu sei que fazem a vida como produtores locais aqui, quer nas feiras, quer às segundas-feiras, quer depois aos fins de semana, nestas... E são algumas dessas pessoas que nós vemos nas feiras... Sempre nestes eventos. Mas falando da quinta-feira, quinta-feira tivemos aí então a inauguração da exposição pocária também, também temos produtores que estão lá embaixo, numa tenda, penso que são cerca de 18 produtores de animais que estão lá numa tenda e que também é objeto, é a atração de muito, principalmente das crianças que gostam de ver hoje cada vez mais... E é bom que vejam para perceberem as raízes, para perceberem as raízes. Exatamente, onde está a origem destes animais que são os mais conhecidos aqui no nosso mundo rural e que têm muitos visitados. E percebermos também o leite, afinal, que não é supermercado, é comprado no supermercado, mas não... Exatamente, sim. Depois, durante a tarde, tivemos a colaboração também dos ranchos folclóricos e nesses ranchos folclóricos vão estar também ao longo da feira aqui presentes e à noite, aquilo que já referiu, tivemos aqui o tributo aos chutes e pontapés e não haja duvido, tivemos aí muita gente a ver também este grupo. Tanto esse como ontem, sábado também. Como ontem, sábado e na sexta-feira. Na sexta-feira também tivemos aqui o Daniel Pereira Cristo, que foi, não haja dúvida que foi uma aposta, nós já sabíamos, ele também já cá veio uma vez, mas era efetivamente foi uma aposta que nós fizemos, porque na sexta-feira nós já costumámos fazer desde 2005. O Dia da Música é um bocadinho alternativa, diferente do tipo normal. E não haja dúvida que esteve no ponto. Eu ressaltava aqui, a primeira vez, que foi a única novidade, penso eu, a única assim novidade grande que tivemos, foi a garraiada. Que para mim era um... Vamos já, temos aqui o Dr. Leite. Depois o Dr. Leite esteve aqui, mas não haja dúvida que nos moldes em que foi feita, portanto, aquilo não fera ninguém. Portanto, foi uma atividade muito engraçada e que eu não contava com a presença de tanta, mas tanta gente. Dr. Leite, chamava-se isto de uma inovação, a garraiada não é... Não, em Vieira de Minho, em Vieira de Minho. Em Vieira de Minho, sim. Em Vieira de Minho, sim. No Sul, no Sul não. Portanto, quando andei a estudar isto há 50 anos atrás, nós fazíamos sempre garraiadas, quando era para terminar o curso, etc, e fazíamos sempre garraiadas e é a mesma coisa, aquilo é mais risada de que... Claro que há sempre umas nodas negras que ficam porque os animais não são propriamente negros, não é? E são criados precisamente para aquilo. E também gostam de ser respeitados como... Sim, nós temos uma raça portuguesa que é a raça Brable Glide, que é precisamente para isso mesmo. Hoje já se sabe que é uma coisa que está a cair em desuso, portanto, principalmente as touradas portuguesas e as touradas à espanhola, mas que, pronto, nós temos que respeitar... Conteram a ter os seus aficionados. Sem respeitar os aficionados, é a mesma coisa que nós tivemos, exemplo, ainda este fim de semana um casamento real, as pessoas dizem, mas e pronto, e qual é o problema? Então, cada um pensa pela sua própria cabeça. Nós vivemos na República, não na monarquia. Sim, com certeza, mas... É casamento real para os prédios. Prontos, mas a família real não deixa de ser a família real, eu tenho o maior respeito, eu por acaso fui ao casamento e aos três batizados. E ontem não incluiu ao casamento da infanta porque não podia. Mas sei que a infanta ia comer carne barrosa, portanto, foi uma das coisas que eu dediquei a minha vida inteira. De Erdoinha ou Ponte Lima? Não sei, não sei de onde é que era a carne. Sei que era carne barrosa e sei que era o chefe Helio Loureiro, portanto, que fez a emenda e que cozinhou para, portanto, para todas as pessoas que estavam no casamento. Mas, portanto, são coisas também importantes que para nós também nos faz também alguma publicidade a todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, não é? Porque nós, se eu passei uma vida, se me perguntar assim, são praticamente 50 anos de trabalho e de vida que dediquei à raça barrosa e, portanto, isto é a emulação de todo este trabalho que eu desenvolvi ao longo deste meio século. Isso, e é uma questão sempre recorrente aqui. E vamos percebendo, ou vão percebendo, melhor dizendo que acompanham isto diariamente, que tem futuro a criação de animais em zonas como a de Erdoinha. Sim, com certeza. O problema que a gente tem é assim. Nós temos agora, por exemplo, no que diz respeito às raças, temos as dominações de origem protegida e temos pessoas... Essas carnes, claro, que acabam por ser ligeiramente mais caras, mas temos pessoas que sabem que as carnes são excepcionais e tem outra questão, quer dizer, que as pessoas agora ligam muito também, que é ao bem-estar animal. Todos os nossos animais têm nome. Carinhosamente são chamadas por nome. Ou é pela linda, pela bonita, pela moringa, pela amarela. Todos têm nome. Como os nossos cães também têm nome, as nossas vacas todas têm nome. E os vitelos, portanto, são criados, portanto... Mas estamos a falar do... Aquilo que nós dizemos com algum vício, o agricultor tradicional, o jovem agricultor... Sim, nós... O jovem agricultor já não pensa nisso também. Nós temos... Já não... Poderá não pensar tanto assim, mas a questão que nós temos é assim. A questão é esta. Nós sabemos que esta raça são diferentes das outras. São raças autótonas e são raças que nos identificam também. Quando nós dizemos assim, o que é ser português, também é ter um garrano ao lado e é ter uma vaca-barruzão ao lado. Portanto, isso distingue-nos do resto do mundo. Nós, uma questão que nós nunca tivemos e que deveríamos ter era orgulho em ser portugueses. Por uma razão óbvia. Nós demos novos mundos ao mundo. Nós chegamos a ser o país mais rico do mundo. Ajudamos a descobrir... E ajudamos a descobrir todo o mundo. E acarinhamos toda esta gente. Portanto, nós não tivemos... Quando me dizem das guerras, nós não tivemos as guerras que houve, por exemplo, na América do Sul, portanto, que houve com os espanhóis, etc. Nunca tivemos nada disso. Nós fomos... Fomos ao campo mais específico. Fomos ao campo mais específico. Fomos ao campo mais específico. Paz e amor e muitos mestiços. Limitamos a... E muitos mestiços. Nós podemos dizer que nos mestiçinamos com estas populações. Coisa, por exemplo, que a gente sabe, por exemplo, que os holandeses ou os alemães, etc. Nunca fizeram. Por exemplo, na África do Sul, você não vê filhos de holandeses. Vê filhos de portugueses, vê muito mestiço, mas é principalmente porque nós somos diferentes. Somos diferentes, mas somos melhores. A mistura. Somos melhores. E devemos ter orgulho disso mesmo. Compreendo isso, é uma coisa que eu já chamo muitas vezes até na televisão à atenção das pessoas, é assim. Nós devíamos ser como os persas. Claro que na história nem tudo é pacífico. Nada disso. Incluído nas questões da escritura. Estamos aí com vários problemas e na hora que arrebentou mais uma guerra, que é mais uma desgraça, porque as pessoas, assim, não é guerra em si, é o que as pessoas sofrem, não é? Principalmente o medo e aquelas crianças que vão ficar toda a vida tocadas por isso. Nesta paz do campo, a gente diria, e pergunta-se, porquê, não, porquê, porquê hoje já resolverem-se os conflitos com guerras? Pois. Isso é outra das questões que... Chegamos a um estado de civilização avançado ou não? Isso é das coisas que eu não entendo. Como é que nós, no século XXI, ainda andamos aos tiros uns aos outros? Não entendo. Isso é uma coisa que eu digo, não entendo. Eu, por acaso, discuto isso várias vezes com a minha esposa, com a minha mulher, com a Carolina, que na última, na última grande, portanto, a guerra da Ucrânia, que eu vou dizer assim, eu não acredito que haja guerra nunca, até eles começaram aos tiros uns aos outros, nunca acreditei, porque eu sei que as pessoas que, pronto, somos todos normais, somos seres pensantes, mas parece que não, parece que temos mais de animais do que seres pensantes. Alguns mais normais do que outros. Mas continuando, 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 isto foi um parênteses. Eu quero dizer, eu queria falar sobre esta Feira da Ladra e para celebrar-nos, portanto, porque isto é uma festa também, principalmente, as pessoas que trabalham comigo, que é a festa dos agricultores. Deixa-me deixar-lhe esta questão. Isto é, de facto, o reflexo daquilo que somos, daquilo que somos como Conselho, com as entidades, realmente ligadas à agropecuária e à floresta. É assim, eu penso que nós, por exemplo, os viarenses, são pessoas diferentes dos outros. Nós, quem nos molda é o clima, quem nos molda também, são todos, portanto, todo o ambiente que temos à nossa volta. E Vieira do Minho, portanto, tem uma serra que é a Serra da Cabreira, que é o ex-libris aqui de Vieira do Minho. E que, pronto, nós temos raças que a Casa Mãe, a Serra Mãe, de onde partiram esses animais e de onde é evidente esta última glaciação de Burmo, estamos a falar há 16 mil anos atrás, estava em presente com esta raça de cavalos, que nós fazemos do dia, portanto, do dia de sábado, do Feira da Ladra, um dia de festa, unicamente dedicada aos garranos. Eu agradeço muito. E correspondeu àquilo que eram as expectativas da organização? Muito, muito. Correu extraordinariamente bem. Aquilo que eu queria dizer é assim, agradeço muito aos políticos. Não é aos políticos de direita, nem aos esquerda, todos os políticos viarenses sempre me ajudaram e fui sempre ajudado toda a vida, quer fosse do lado do Partido Socialista, quer seja do PSD, quer seja do CDS, quer seja do Partido Comunista. Todos me ajudaram, todos estiveram comigo e nós construímos uma coisa, por exemplo, em relação às raças autóctones, que não existe em mais nenhum conselho aqui à nossa volta. O carinho que nós damos aos garranos e principalmente a estas raças autóctones todas, em que já há muitos anos a Câmara investe muito dinheiro, mas é mesmo muito, muito dinheiro, para fazer, não só, portanto, nós fazemos várias coisas desde as exposições pecuárias, mas principalmente os concursos, que ficam caríssimos, não é? E temos concursos que são praticamente de todas as espécies pecuárias. E que são pequenos tímulos para os criadores. Sim, sim, e os criadores é uma maneira também deles apresentarem e mostrarem aquilo que melhor têm, não é? Eu sei que nos concursos só fica contento do primeiro lugar, mas aquela alegria da preparação do animal, da limpeza do animal, até muitas das vezes, do tratamento e antes, dar suplementos vitamínicos, melhores rações, melhores coisas. Até eles sentem, não é? Sim, claro. O tratamento. E os animais aparecem naquele dia com alegria. E eles, os próprios criadores, que nós obrigamos, digamos, no que diz respeito aos cavalos, a terem trajes próprios, etc., nós, por exemplo, este ano, vamos fazer um workshop a nível nacional, com as melhores pessoas ligadas a este setor, para escolher qual é a indumentária ideal para o criador e para o apresentador do cavalo-garrando. São coisas que são... São pormenores que... Pormenores que são importantes também, porque as pessoas têm vaidade em apresentar aquilo que têm e criaram durante o ano, porque as pessoas não é assim. A mesma coisa se passa, por exemplo, em relação àquilo que são as vestes dos trajes do folclore. É preciso encontrar aquilo que nos caracterizam. E nós, com certeza... E não o que aconteceu durante alguns anos, que era o traje de Viana. Sim, sim. Nós temos, por exemplo, a confraria da Carne Barrosan, tem um traje próprio que definiu, portanto, foi arranjar uma estilista no Porto, que andou a estudar, principalmente, não só a gastronomia, mas também tudo o que dizia que era folclore aqui na região, para arranjar um próprio, se me disser assim, qual é o borel, portanto, que é o pano principal que se usava aqui na nossa região, e que havia aí, portanto, ainda moinhas de pisões, que havia, por exemplo, há um aqui ainda em Salto, e é uma das maneiras também da gente mostrar aquilo à nossa identidade e aquilo que somos. E que nós ainda somos cantos de encontrar em campos, ou agra, entre os que somos capazes. Sim, campos, agra, etc. Portanto, as capuchas, que eram um vestimento que as pessoas usavam para se liberarem da chuva. No tempo em que não havia guarda-chuvas, não é? Era um agasalho e, ao mesmo tempo, também as liberava da chuva. Mas, continuando, o que eu queria falar, queria começar a falar na exposição pecuária. Na exposição pecuária, eu posso dizer que me montámos lá no dia 5, logo de manhã, a montar a exposição pecuária, já tínhamos aquilo cheio de gente. Até nos incomodavam, mas estava tudo cheio de gente a ver, e, de facto, temos a curiosidade de ver o que é que lá tínhamos. Tanto temos cavalos, temos vacas, temos ovelhas, temos galinhas. Portanto, temos cabras, portanto, temos tudo de produtores locais, é tudo dos produtores aqui de Vieira do Minho, que nós convidamos quem quiser, portanto, para apresentar, as pessoas ligam-nos e nós, dentro das nossas possibilidades, tentamos levar os melhores animais para a exposição. Portanto, esse dia já foi um dia para nós, portanto, que nos pôs felizes, não é? Chegar ali e ver tanta gente já à nossa volta a ver os animais, o que é que lá havia, o que é que não havia, e a criticar, porque a gente critica, ui, porque a galinha tem poucas penas, ui, porque o galo está a chatear a galinha, até temos uma galinha com pintainhos, que as crianças adoram, as ovelhas também com crias, com uma ovelha preta com um cordeiro branco, portanto, isto tudo para quê? Portanto, é uma alegria, portanto, tudo, o mostrar a nossa identidade e mostrar o que melhor existe aqui em Vieira do Minho. Quando o Sr. Dr. Afonso falou também nos produtores locais, que são, que eu também visitei, e tem raridades que não se encontrem mais lá de nenhum do mundo. Eu via na televisão, ainda anteontem, um programa a falar sobre o feijão miúdo, o feijão nicho, o feijão frado. A pátria do feijão frado pequenino, há um feijão frado muito pequenininho, que só existe aqui em Vieira do Minho, não existe mais lá de nenhum. E esse está dentro dos... E estavam a pedir sete euros pelo aquilo, e estavam a dizer, e não aumentaram o preço do ano passado, e vendem tudo o que lá tiverem. Isto porque é coisa de facto... Dando uma volta, e mesmo vendo alguns produtores que se conhecem, que ou por falta de espaço encontram um lugar onde montar a sua exposição, nós vemos que os produtos vão desaparecendo. Com certeza eles vendem tudo, há uma carência aqui em Vieira do Minho que nunca teve, por exemplo, eu sempre gostei muito de andar por França e por Espanha, etc. Em França não há nenhuma cidade, nem nenhuma vila, nem nenhuma aldeia que não tenha um mercado municipal. Tinha duas coisas, é o mercado municipal e o salão de festas, que era o salão de festas que eles usam para os casamentos, para os eventos todos que encontram, para os eventos gastronómicos, para os eventos, e então tem aquela sala que é de toda a gente e toda a gente usa, não é? Nós aqui em Vieira do Minho, foi sempre uma carência que eu disse, por exemplo, se me perguntar, cabeceiras já tem, por exemplo, tem um mercado municipal, e para Vieira do Minho era de facto uma coisa que se deveria pensar... Houve uma tentativa que não foi, não teve sucesso. Sim, foi pena, mas foi pena porque é assim, estes produtores locais poderiam, por exemplo, semanalmente poderem vender estes produtos e era uma maneira de... Mas pergunto, mas é um desejo seu ou é algo que percebe como uma necessidade sentida pelos produtores? Era uma necessidade para os produtores, porque depois aparece sempre, por exemplo, as pessoas têm o talho, têm a peixaria, têm etc, depois tudo se concentra nesses locais e as pessoas sempre fazem daquilo mais ou menos uma... nós vamos à madeira, portanto, e se me perguntar assim, qual é o monumento dos monumentos mais visitados na madeira? É o mercado dos labradores. E se me perguntar, e porquê? Por causa desta alegria, estão os homens das flores, estão os homens da carne, estão os homens do peixe, estão os homens... aquilo é tudo, por exemplo, nos produtores locais também via marmolada. E nos tempos que correm, podemos comer produtos mais naturais? Sim, com certeza. É um burbilégio. São produtos completamente biológicos, porque a questão é assim, eles não usam adubo, só usam estrume, eles desamplitam. Depois temos esta raridade, sempre do feijão frado, do tal feijão muito pequenininho, e temos outra raridade que é o feijão amarelo, que também só existe nesta região, que é de facto importante. Mas continuando, eu peço desculpa que eu vou por dentro... E isso reflete-se na gastronomia dos nossos... Com certeza, porque nós temos um prato, que é o que é escolos com feijão, que é, portanto, desta região, e é, portanto, é o nosso que se diz à portuguesa daqui de Vieira do Minho. Sem este feijão amarelo, é a mesma coisa, sem os ovos do que eu vou falar das nossas raças autóctones, também não havia o podinho abado de perisco. Há o podinho abado de perisco porque a matéria-prima tem que ser muito boa. Eu que há dias, há aqui um chefe, que é aqui de São João da Cova, que é o Ventura, que trabalha em Fafião, que me disse ele, que me dizia assim, nós precisamos de bons produtos para fazer boa comida. Se não tivermos bons produtos, nunca conseguiremos fazer boa comida. E um abraço para o chefe Ventura, que é de facto extraordinário, e é mesmo assim dizer isso. Nós, se tivermos de facto produtos excepcionais, temos comida excepcional. E é por isso que temos aí tanto visitante. Mas podemos acreditar que isto nos leva à glória, isto é, ao desenvolvimento. Isto é assim, nós temos uma capacidade de diversarmos mais pessoas. Nós ainda há poucos anos, mesmo na cooperativa, tínhamos uma carência muito grande, por exemplo, de feijão amarelo. Hoje já temos excedente. Hoje já temos pessoas a oferecermos e nós a dizer que temos que o que lá temos. Sim, mas continuam a vender. Mas continuam a vender, vendem a feira, muitas vezes até por melhores preços. E alguns benefícios têm até a sua secção para... Feijão amarelo a 5 euros e o tal feijão frado pequenininho. E eu encontrei-o agora no mercado. Mas hoje já há superfícies comerciais que se estabelecem os espaçozinhos para... Sim, mas não chega a ir, não é? É mais deste mercado. Temos bem pena, mas não há produção para isso. Não há capacidade. Eu sei, por exemplo, há um feijão, por exemplo, que é dos Arcos do Valdez, que é o feijão terrestre, que eles criaram também uma lata muito bonita, etc. Tem a lata, tem tudo, mas não tem feijão para vender. É, claro. Aqui é que é o problema. Nós aqui não. Nós, graças a Deus, ainda temos feijão amarelo. Continuando. Se pudesse falar agora mais um bocadinho... Estamos para falar do programa. Nós, no sábado, tivemos um dia extraordinário só dedicado ao cavalo garrano. Como já vem acontecendo. Com todas as espécies pecuárias. E depois, no sábado, começamos com a apresentação dos animais só do Conselho de Verde de Minho. Portanto, todos os criadores inscrevem os seus animais. Nós vamos à casa das pessoas. Vamos ver se os animais estão ou não em condições e estão na qualidade para ser apresentados. E damos um pequeno prémio, que é igual para todas as pessoas que queiram apresentar esses animais. Depois, a seguir, temos um concurso, tivemos um concurso de âmbito nacional, muito concorrido, porque havia 15 granhões e 15 éguas, que foi um quebra-cabeças para o júri. E pronto, correu como o júri entendeu. Portanto, o júri fez a sua classificação. Sem reclamações. Sem reclamações, porque as pessoas aqui também já se habituaram a... Portanto, a... A aceitar, a aceitar. A aceitar. Mas só fica com o dente de quem fica em primeiro, não é? É verdade. É verdade. No meio desse concurso tivemos granhões, éguas, cavalos e polvos, as coisas correram bem. Isto correu tudo durante a manhã. No final da manhã, começamos, fizemos espetáculos e quests. Também uma das criadoras, que é a Leonor, que é de Roças, com uma égua que deu um espetáculo daqueles que poderia ser dado a nível nacional. Um espetáculo mesmo de uma beleza incrível, com um intrusamento entre a égua e a cavalheira extraordinária. Deu um espetáculo mesmo muito, muito, muito bonito. Depois tivemos a trelagem, tivemos um concurso de trelagem também aberto a nível nacional. Tivemos saltos de obstáculos. Na trelagem tivemos parelhas e singlas, portanto, e só de um cavalo. Tivemos saltos de obstáculos. Também, se me perguntar assim, e quem ganhou? Quem ganhou estas provas todas, praticamente foram todas ganhas por os cavaleiros aqui de Vieira de Mim. Por último, as corridas de galopas, aí já não. Aí já tiramos muita gente a correr, com corridas em polgantes, portanto, em que de facto os cavalos são os que começavam, os cavalos guerranos, é um cavalo pequenininho, e aquilo cavalo e cavaleiro quase não se dizem o que é que vai ali, vai ali um foguete, mas não se sabe o que aquilo é, não é? E de facto correu muito, muito, muito bem. E com zonas de curva que é preciso parícia para trazer. Há mistura também, mas isso, pronto, acontece nos saltos, aconteceu nas corridas. Nós tivemos uma corrida que chamamos corrida pirata, porque era um dos aficionados aqui do Vieira de Mim, que se chama pirata, que ele próprio pagava o prémio. Portanto, dava 100 euros para o prémio e nós fizemos na mesma corrida, não correu muito bem, porque um dos cavaleiros caiu, não se magoou, mas pronto, graças a Deus correu tudo bem. Depois disso, tivemos um jogo que é um jogo medieval, portanto, como este cavalo também está cá desde a pré-história, este jogo medieval é o jogo do cabrito, em que as pessoas, tanto é uma lança, imitam uma lança que tem que introduzir num determinado e é um... Já fez parte, sobretudo aqui na zona da Serra, do programa da fé, das festas. Das festas, e era, portanto, isto é um jogo muito, muito antigo, como eu digo, um jogo medieval, em que nós trazemos, portanto, para as pessoas, para mostrar às pessoas que é aquela história de adestrar o cavalo com a lança, que nós sabemos que o torneio da Arca de Valdevez, portanto, foi um torneio, foi o torneio mais famoso que houve na nossa história de Portugal, portanto, com a Espanha, e era um torneio para ver quem estava outra vez. E que deu a vitória, exatamente. E que deu a vitória a Portugal. Pronto, queria falar também... Mas a questão é, esta é a nossa parte identitária da festa? Sim, com certeza. O sábado... Mas deixa-me agora introduzir um elemento estranho. Outra coisa que não é tão identitária como esse, mas vai tomando lugar, é o o Danaro Capacete, é a música... A música, sim. A música disco, como dizem os mais novos. Neste aspecto, acho que também tivemos, foi uma aposta que o município fez, e este ano, como já falei, como eram cinco dias, o programa foi um bocadinho mais ficado. Mas não é muito no centro. Eu não resisto. Mas não é demasiado no centro. Mas eu não resisto a dar os parabéns à Câmara. Por isso, porquê? Trazer duas pessoas, que eram filhas de pessoas daqui a devia-se. É exatamente... Isso é que é extraordinário, porque o que eu digo é assim, eu fiquei, quando li o cartaz, fiquei super feliz por ver duas pessoas aqui, uma filha do Noruega e outra filha do Dalô, uma pessoa que é estimada por toda a gente, e Plavopla, portanto, que são pessoas extraordinárias e que trabalhou comigo toda uma vida inteira, e eu fiquei super feliz. Eu não me interessa nada. Mas também para isso servem... Eles são, de facto, pessoas extraordinárias e que são reconhecidas, portanto... Sim, e hoje vamos ter uma, não é? E no caso da Mariana, embora não seja propriamente um seguidor permanente, mas vai fazendo um percurso interessante na era do mundo. E muita gente, portanto, ontem, pela atuação que tivemos ontem à noite, a gente gostou, portanto, da presença dela em Paulo. Ontem, estávamos a falar no sábado, tivemos os quatro e meia, e tivemos, tanto no sexta-feira como no domingo, tivemos aqui os DJs, isto para a parte da juventude. Hoje, domingo, vamos depois aqui entrar, e eu estou a ouvir ali de farol... Já tivemos a parte dos animais... Faltam as corridas de... Exatamente. Chegas é hoje, é hoje e amanhã que vamos ter. Temos o cortejo etnográfico que será. Temos o cortejo etnográfico hoje, também de apartado às 15 horas, e hoje, não haja dúvida que o domingo é o dia em que temos mais eventos, em que temos mais opções de escolha, as bandas filarmónicas, também, que vamos ter hoje, além da atuação depois também do Ranchos, que vamos ter segunda-feira, com os sem-feiras cantelãs, vamos ter também as concertinas e os cantares ao desafio, que também é interessante. Esse é o ambiente de festa. E hoje vamos ter o Santa Maria à noite, que é a figura de cartaz, e que eu penso que vamos ter também, em muita gente, já veio a Vieira do Minho, mais uma vez, vamos ter mais uma vez a sete presença cá, e à meia-noite vamos ter, então, a sessão de fogo de artifício. Que é a única. Que é a única. Que é a única. É do domingo. Nós fizemos, à semelhança dos outros anos, fizemos a abertura com os morteiros e vamos depois fazer o encerramento na segunda-feira também com morteiros. Mas, como dizia, a aposta de hoje, eu penso que hoje vamos ter milhares de pessoas em Vieira de Minho, como é o costume, que já estamos. Quando nos levávamos para aqui já tivemos dificuldade em andar pelas ruas principais. Sim, exatamente. Já há muita dificuldade, dificuldade em estacionar, mas quem nos está a ouvir através da Rádio Alto Apo, pois certamente que nas zonas periféricas da Vila há sempre lugares. Claro que não podem trazer, não podem trazer, não podem trazer... O carro para o centro. Exatamente, o carro para o centro, portanto, e tem que o deixar nessas áreas. E isso, há lugares, há espaços, como habitualmente acontece, que são acrescentados aos arruamentos periféricos. Sim, sim, nós temos quase o Parque do Campo de Futebol, temos quase ali a Avenida da Senhora da Conceição, temos aquela que o ano passado à noite, ontem à noite de Vila, foi o centro escolar também. A zona, aquela zona de acesso a Cantalhães também ontem estava completamente cheia, portanto, tivemos essa oportunidade. Portanto, as pessoas podem visitar Vieira de Minho porque... Ah, e também nesta hora podem vir porque também há, a restauração também está de portas abertas, com muito movimento, até porque também é, isto para eles também acaba por ser uma época em que eles vendem os seus produtos e mostram os seus produtos locais e a venda, os seus pratos regionais que nós temos aqui da nossa gastronomia. Na quase do alojamento local também, pois também se notou, notou-se que há muita gente que veio e que também ficaram cá para passar as feiras de nada, para além dos nossos imigrantes, não é? Até os cabalos. Que é normal, os nossos imigrantes... Até os cabalos vieram no dia anterior para... É, exatamente. Ter os animais. Os nossos imigrantes também, há muitos deles que aproveitam esta feira de ladra, segunda-feira, o sábado... Há sempre os que... Há sempre as pessoas que gostam de vir cá. Depois temos hoje, e da parte de tarde, temos então aqui as, como já falámos aqui com a corrida de cabalos a galope, que é engraçado, as chega depois, e então vamos ter, antes do Santa Maria, mais aqui um artista aqui do Conselho de Virgem, que nós também já projetámos aqui o ano passado também, que é a Filipe Torres, que é aqui de Cantelãs e que nós também acarinhámos muito e vais ter aqui também a sua presença, assim como a Mariana que tem... E que é o momento de demonstrar. Exatamente. Não só mostrar na gastronomia, aquilo que são os resultados das atividades económicas, ou as atividades económicas, mas também os talentos que também existem aqui. Sim, sim, com certeza. E uma das coisas que eu queria falar, que não se falou, foi a abertura da feira, que foi abrilhantada com o Ginásio do Rio de Janeiro. Já falei, já falei, já falei. E com a Universidade Sénior, que estiveram extraordinárias. Estão, vão a todas, são. Não, não, vão a todas, mas deram um bom espetáculo. Até as Valkyrias deram um bom espetáculo. É, sim, sim. Por acaso, muito, muito, muito interessante. A Música Celta, por acaso, alguém me dizia, é pá, eu não sabia que vocês tinham... que é que havia esse grupo e havia. Claro que nós já tínhamos falado nisso enquanto não tinhas... Sim, sim, sim. Foi chegado. Portanto, e nós vamos ter então na segunda-feira depois, e terminámos este dia. Amanhã, a segunda-feira... Que é amanhã. É o dia mais íntimo. É o dia mais... Mais íntimo. Mais interno, não é? Mais para nós, porque no fundo acaba por ser um feriado municipal e nós estamos cá. E também vamos ter aqui, eu penso que é a primeira vez que vamos ter aqui o José Alberto Reis, que é um colega, é um colega nosso, nosso, meu e do Presidente. Do Presidente. Porque é do nosso tempo, andou connosco na Universidade, mas que teve agora a oportunidade de vir a vir de mim, o José Alberto Reis. Mas não é por isso que ele é contratado, não é? Não, não é por isso que ele nunca veio. Portanto, e também esta música, eu sei que na altura, quando ele apareceu, era o nosso Júlio Iglesias, não é? Júlio Iglesias, é. Português. Portanto, e desta vez... Ainda tem os seus seguidores. Exatamente. Seguidores e seguidores. Que este ano proporcionámos aqui a Vira de Minho, esperando que toda a atividade local tenha ganho com este evento e certamente que tem. Chamava a atenção para depois, neste cartaz, temos num mês, isto é, estávamos a falar em outubro, já vamos quase a meio de outubro e foi por isso que também, certamente, este tempo... Já vai ser a segunda semana. Exatamente, já vamos na segunda semana. Temos depois, em novembro, o mercado de outono, que também vai, aqui já é costume, com provadas castanhas, que hoje já estão aí presenças também na festa, com jornadas micológicas, e depois a panha da azeitona, logo na primeira semana, no dia 9 de dezembro, a panha e a moagem da azeitona. Isto, para quem não está ouvindo, na Rádio Alto Abo, se quiser, depois pode já marcar o condentário para vir até a Júlia de Minho. Eu penso que vamos ter dificuldade em ter a azeitona em dezembro, porque ela, a nossa azeitona galega, pequenina, já está a ficar madura. Quer dizer, estamos em outubro e, de facto, este ano as mudanças climáticas alteraram muito, quer a nível da fruta, e neste caso também a azeitona natural, por isso chamam alterações, não é? Por isso chamam alterações. Uma coisa que eu ouvi dizer é que não havia vinho doce, só que depois para me gozarem, assim, só em roças, porque as uvas só para durassem muito mais tarde, foi o senhor de roças trouxe vinho doce, mas apareceu algum, não que eu sei, não que eu tenha provado, mas apareceu algum, ainda temos 5 minutos. Queria falar dos concursos, os concursos pecuários, temos concursos pecuários de todas as espécies, e uma coisa que nós não fazemos é, por exemplo, Cabeceiras de Vasco faz concursos pecuários só para Cabeceiras de Vasco, nós aqui nunca fazemos nada disso, nós somos os braços abertos e os concursos são nacionais, quem quiser pode participar. Portanto, nas ovelhas temos as churras e as bordaliras dentro de touro e ninho, nas galinhas temos as 4 raças, portanto a amarela, a pedreza portuguesa, a branca e a preta lusitânica, depois vamos ter, que são os concursos maiores, são os concursos dos bovinos, que é a raça barousa, portanto, que é a minha aficionada e a galega minhota. Este, se me perguntarem assim, quem vem cá, vem os melhores exemplares que existem no mundo desta raça, estão, como está cá, como está cá. No mundo português ou no mundo, no planeta? Porque o barousão só existe cá em Portugal, não é? Sim, é mais fácil. Temos o mundo, é mais fácil. Se nós nos perguntarmos quais são os animais, os únicos animais que se parecem, há uns animais que há, só há uma família na América que cria esses animais, são os longorne, que têm esses animais por estimação, não é, por mais nada, e depois temos aqueles exemplares que a gente via no Egito, que são os animais parecidos conosco, porque o barousão é uma raça que tem na sua base o Bostauros Morditânicos, portanto, que é oriundo daquela zona no tempo em que ainda os continentes estavam ligados. Porque, por exemplo, os garranos, nós tivemos, por exemplo, aí já não estavam ligados os continentes, portanto, foi 711 d.C. que vieram para cá os árabes e os berberas, e o que é que eles fizeram? Eles depois só saíram daqui em 1492. Portanto, tiveram aqui tido tanta gente, tanta gente... Daquí, da Península. Da Península. Tanta gente, tanta gente, tanta gente, e aqui ao lado temos a Atafona, o meu pai chama-se Almeno, etc. Não vale a pena, porque não é. E outros Almutulia, Almutulia, e os Almutulia, e os Almutulia, pronto, a gente serve do azeite. Pronto, mas eles deixaram o quê? Nos garranos deixaram-nos as margens brancas, e nós agora temos feito um trabalho, já há 20 anos, é esta parte, para tentar eliminar, mas não é fácil. Agora vamos com um tipo de análises novas que nós vamos fazer, que são as análises genómicas, já conseguimos saber qual é o género. Mas é necessário? É necessário, porque nós conseguimos depois, não é manipular, mas conseguimos saber antecipadamente... Encontrar o original? Não conseguimos saber antecipadamente aquilo que se passa, e conseguimos saber a linha mãe, nós conseguimos saber qual é a mãe de todos os animais, que é que o DNA mitocondrial, e o mais engraçado disto é que nós temos, por exemplo, o fato de os animais que correm, por exemplo, nós, há um gene que tem esse, o cavalo tem esse gene. Quando se descobre isso, por exemplo, o último, o primeiro cientista que descobriu isso, o garanhão, estão a vender as palhinhas do garanhão a 50 mil euros cada uma, e ele dá milhares de palhinhas, atenção. E se me perguntarem aí porquê? Porque esse gene, porque esse cavalo tem esse gene que transmite, porque muitas vezes também há outro problema, pode tê-lo e não o transmitir. Isso é outro, são... Mas uma coisa que nos fazem os europeus, segundo o estudo do inglês, é que todos temos ADN do Carlos Magno. A questão que nós temos, nós todos dizemos, somos primos de Dom Afonso Henriques, quando o senhor há bocado lhe falou, dizia, as pessoas não ligam muito nesta altura, portanto, temos a mania da República e, portanto, tudo o que tem a ver com... Os monarquicos estão entusiasmados com a... Os monarquicos estão entusiasmados com este casamento? Eu posso dizer, eu não sou nada monarquico, nem nada que pareça. Tive um primo que chegou a candidatar-se pelo Partido Popular monarquico e eu creio que teve dois votos, que era o Joquinha, que é o João Almeida. Um devia ser dele, não? Não, três votos, um era dele, outro da mãe e outro o meu, mas não deu mais voto nenhum. Havia mais um que eu conhecia que já não está. Vamos fechar sobre a expectativa, a expectativa destes, dia e meio, deste dia e meio que temos ainda pela frente. Olha, é a confirmação... Ah, eu esqueci-me só de uma coisa, nós de tarde temos as chegas, de manhã temos concursos de cuares e de tarde temos as chegas e uma corrida de passe-trabalas. Sim. Portanto, na segunda-feira há chegas, não é mesmo? Mas isso deve ser algo que os cultores ou os aficionados não perdem. Sim, não perdem, não. E hoje também temos... Não, mas isto para avisar, para avisar, hoje temos corridas de galope e chegas. E chegas, amanhã também. Temos passe-trabalas e... E a expectativa é que vamos ter muita gente aqui em Vieira de Minho hoje, da parte de tarde. Bom tempo. Botemos o bom tempo, quem quiser aparecer em Vieira de Minho, fazia favor. Esta é um dia bem passada. As portas estão abertas. As portas estão abertas. As portas estão abertas. Não falta comida. Vinho doce é cá há pouco. Vinho doce há pouco, porque entretanto já foi apanhado. Já foi algum, e algum, prematuramente. Exatamente. Concluímos assim esta conversa, mais uma à volta da Feira da Lada, às festas do Conselho de Vieira de Minho, sempre justificada nestes momentos. Tivemos a presença do vereador António Afonso Barroso e também do representante da Cooperativa Agrícola de Vieira de Minho, um dos parceiros da organização, o Dr. Zé Vira Leite, a quem mais uma vez agradeço. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana e, se puder, ainda venha a Vieira de Minho, mas dois ou oito dias, de certeza, continuaremos a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, região em foco.